Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje me acordei cedo, mas o meu pai, né? Pegamos ali a moto, a moto que tá ali do meu pai e nós viemos hoje aqui plantar um feijão, um milho, né? Uma fava porque até mesmo os homens antigamente, como Eliseu, né? Até mesmo como Adão, né? Quando ele foi expulso do Jardim do Éder ele teve que plantar, sabe disso? Trabalhar do seu próprio suor porque por causa da desobediência que ele teve com Deus quando o próprio Deus falou Adão, não toca na árvore proibida nem como do fruto dela e ele foi, né? Desobedeceu a Deus e ele foi expulso do Jardim do Éder sabe disso? Foi expulso do Jardim do Éder e é desse jeito só que um dia Deus falando com o Elias, né? falou assim, Elias levanta alguns reis aí, né? e porque eu quero que tu vá em tal lugar porque quando tu for aonde eu vou te mandar lá tu vai encontrar um homem isso depois que ele consagrou uns reis lá, né? tal ele foi lá onde Deus te falou vai em tal lugar lá tu vai encontrar o homem que tá aradando a terra, né? que tá lá com as doze juntas de bois e o nome desse homem é Eliseu só que eu quero que você consagre esse homem profeta no seu lugar porque eu vou te tirar da terra e quando o profeta Elias chegou nesse lugar ele estava como se fosse o quê? cultivando a terra, né? como se fosse ali com as doze juntas de bois e talvez uma máquina talvez alguma algum ferro, né? alguma coisa, né? furando a terra aradando como se fosse tipo uma arada na terra arada na terra então o próprio Elias quando chegou a Eliseu e falou Eliseu eu quero que você me siga de hoje pra diante, Eliseu larga esse trabalho aí e vem comigo porque eu vou te consagrar você como profeta no meu lugar e todo mundo conhecia o profeta Elias todo mundo exclusividade porque não é Eliseu, né? então o profeta Eliseu é um privilégio demais que o profeta Eliseu teve, né? ser consagrado um grande profeta no lugar do profeta Elias né? e daí pra diante né? o profeta Eliseu foi e falou, né? Elias meu senhor será que eu posso será que eu posso então despedir da minha família? claro, vá lá e vem logo rapaz e vem logo eu fico imaginando ele despedindo, né? levando as doze juntas ali de bois, né? levando as doze juntas de bois aqueles bois lá colocando no curral talvez depois entrando na sua casa despedindo dos seus pais da sua família e depois seguiu Elias e dali pra diante o Eliseu foi um grande auxiliar auxiliar do profeta Elias sabe disso? ele aprendeu tudo com o profeta Elias aprendeu tudo tudo sabe disso? e ali o profeta Elias consagrou ele levantou ele ungiu ele como como o maior profeta daquele tempo só que que quando Elias chegou lá né? ele tava lá num campo lá num campo né? grande talvez muito maior do que esse aqui é grande demais esse aqui, né? muito grande e ali está meu pai ali, né? ali na roda lá embaixo, né? e por aqui em cima ele tá vendo ali o plantio né? tem muito milho aqui já nascido muito milho aqui nascido né? milho nascido aqui ali e o profeta Eliseu ali ele trabalhava na terra né? aratava cuidava da terra cultivava a terra né? e é desse jeito desse jeito e é muito gostoso demais sabia disso? até mesmo até uma parábola uma parábola do semeador quando o semeador né? saiu a semear plantar sabe disso? e também no livro de Gênesis no capítulo 2 no verso verso 8 se não me engano diz sobre o primeiro agricultor do planeta terra o primeiro agricultor do planeta terra lá fala que foi o próprio Deus o agricultor foi o primeiro agricultor o primeiro que lavou a terra o primeiro que plantou a terra foi o nosso Deus né? e também disse eu tô um pouco molhado ainda deu um sereno aqui uma chuva meio fraca mas deu tô um pouco molhado né? muito gostoso demais estar aqui e já terminamos já de plantar amanhã com certeza eu vou estar aqui de novo junto com meu pai e é desse jeito ali está o homem o homem de Deus ali meu pai né? ele está ali dando uma espiada ali e é desse jeito aqui venta muito tô toda assanhada por causa da chuva né? a chuva pegou aqui rapaz e é desse jeito corri para debaixo daquele plástico acolá para ver se deixava passar mais um pouco a chuva mas aquele plástico ele está todo furado ali meu Deus está parecendo antigamente a minha a casa do meu pai antigamente me disse era uma casinha de taipa de taipa e quando chovia né? aí é tipo um hospital tipo umas manchas na cadastra a estrela ficava assim que você ia vir na água para baixo aí quando caia pingava para baixo aí ficava aquelas manchas que eu caia na roupa né? e é desse jeito mas mas é assim mesmo é assim mesmo e é muito gostoso estar aqui sabia disso? e toda vez quando eu trabalho na roça né? eu me lembro dos profetas do qual eles também tiveram que passar pelos campos e a roça sabia disso? né? e muitos foram assim exclusividade até menos os filhos de Adão e Eva né? os filhos e um deles né? eles lavavam a terra sabia disso? vivia do plantio plantava eles né? e outro do filho do filho de Adão né? ele guardava ele cuidava de ovelha aquele outro né? lavrador tem um que era lavrador da terra tem outro que era cuidar de ovelha e é isso mas é muito gostoso demais muito gostoso tá com em 2019 né? larguei o rio pra me ajudar meu pai porque quase que ele não dava conta rapaz mas graças a Deus né? deu tudo certo e hoje estou aqui de novo mas aqui se ouve é muito gostoso demais aqui se ouve o cantares dos pássaros daqui a pouco lá você tem um animal o berro de algum animal né? exclusividade de uma raposa de outras coisas a mais e é desse jeito é muito gostoso demais estar aqui sabe disso? porque porque tudo isso tudo isso é exclusividade do nosso Senhor Jesus Cristo do eterno Deus sabe disso? quando ele construiu tudo com a sua palavra lá no Jardim do Éden tudo foi feito com a palavra tudo é isso? então é desse jeito e é muito gostoso demais só que aqui quando um um agricultor queima a terra né? porque na terra tem tipo como se fosse uma bactéria a bactéria que dá força como se fosse a terra dela dela produz como se fosse para ela ajudar criar da força as vidas como se fosse esses matos plantios outras coisas a mais sabe disso? é desse jeito mas é muito gostoso estar aqui respirando um apuro um oxigênio puro e é desse jeito agora eu estou indo para casa amar o meu pai vamos para casa agora eu e o meu pai né? lá vem ele aqui ó ele aqui ó aqui é onde está meu pai aqui agora vamos para casa nós que Deus abençoe cada um e que cada um de vocês um dia venha aprender está num sei quem é o maior privilégio sabe disso? maior privilégio uma riqueza uma grande riqueza às vezes as pessoas desperdiçam muitas coisas demais privilégio que às vezes até o próprio Deus nos dá sabe disso? é bênção bênção de Deus está escrito na Bíblia sabe disso? e que Deus abençoe cada um agora vamos para casa né? e é desse jeito mesmo fica todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo amém? graças e paz amém?